Em governador Valadares, a polícia penal apreendeu drogas e celulares em uma unidade prisional. O caso foi registrado na penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta. Você vai falar sobre esse caso aí, ô Miguel? É isso mesmo, Nico. Segundo informações, foi durante banho de sol dos detentos do pavilhão 2 que os policiais penais resolveram fazer uma busca em uma das celas. Mas durante os trabalhos, a polícia viu um buraco bem na parede da pia. Então, foram encontrados pelos policiais penais 30 porções de maconha, 29 porções de cocaína, 3 pedras de crack, 1 aparelho celular, carregadores de celular e uma capinha de proteção. Portanto, de acordo com o boletim de ocorrência, um detento de 35 anos assumiu a propriedade dos materiais. Ele foi encaminhado para a enfermaria do presídio e, em seguida, para a delegacia de polícia civil de Valadares, onde prestou esclarecimento para o delegado de plantão, Nico. Obrigado, Miguel.